Nova pesquisa Genial Quest revela que a distância de Bolsonaro para Lula diminuiu dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. O candidato do PT permanece com os mesmos 44% de intenções de voto registrados no levantamento anterior a uma semana. Jair Bolsonaro subiu dois pontos em relação à semana passada e agora tem 34%. Dez pontos percentuais separam Lula de Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, que há sete dias era citado por 8% dos eleitores que responderam à pesquisa da Quest, agora aparece com 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, que tinha 3% na pesquisa anterior, agora registra 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, que não haviam pontuado, agora tem 1% de indicações cada um. Os demais candidatos seguiram sem pontuação. Indecisos eram 6%, agora são 5%. Brancos, nulos e não vão votar eram 5%, agora 4%. No cenário espontâneo, que não oferece aos entrevistados os nomes dos presidenciáveis, Lula está com 34%. Bolsonaro recebeu 29% das indicações e Ciro Gomes, 2%. Os demais não chegaram a 1% ou não foram citados. O número de indecisos chega a 30%. Brancos, nulos e não vão votar, 2%. Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 51% das intenções de voto. Jair Bolsonaro registra 39% da preferência de quem respondeu à pesquisa. 7% declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto ou não votar. 3% disseram estar indecisos. A pesquisa da General Quest registrou que Jair Bolsonaro continua sendo o mais rejeitado. 53% dos participantes responderam que não votariam no atual presidente de jeito nenhum. A taxa de rejeição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 44%. O percentual de eleitores que recusam o voto a Ciro Gomes é de 50%. A Quest ouviu 2 mil eleitores de 16 anos ou mais de forma presencial entre os dias 1º e 4º de setembro. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. A gente tem um nível de confiança de quem respondeu a 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 um nível de confiança de quem respond